O que acontece aqui, nós falamos, é sempre real, né, então a gente sempre gosta de frisar isso, às vezes pode ser coisas combinadas, né, a gente já vê só... 3, 2, 1, olhos abertos. Situação, hein, cara? O que foi? O que aconteceu aqui, a gente estava falando com o público, é isso. Começou a dançar. Você levantou. É, estava, a gente estava falando com o pessoal. Estava falando, para terminar já o show. Não, não, é isso. Beleza, tranquilo. Ah, não, senta. 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, olhos abertos. Aqui de novo, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Mas levantou, você levantou, estava sentado, levantou. Levantou. Opa, três, dois, um, olhos abertos! Tranquilo, tranquilo! Pode, pode sentar. Olha o Vírio, você soltou... Tô rápido! Legal, sensacional, perfeito, vocês são sensacionais! Todos vocês se inspirem, todos inspirem, olhando pra mim em três, dois, um e durmam... E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistirem ao próximo vídeo!